Galera, tamo na Califórnia, agora vamos dar uma rolê com a Stark Essa aqui é uma moto top agora, a mais top da categoria Tamo andando com o mapa 30 HP agora, olha isso Cara, é muito forte, silenciosa, uma delícia ali andar Hum, hum, montagem pequena Hum, hum, hum Hum, hum Olha isso aqui, não? Hum 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 E aí 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 O que é isso? Cara, é igual andar de bike, eu só achei estranho que não tem o freio aqui, né? É, então essa lá tem, incrível cara, muito fácil, eu tô tipo um ano e meio, dois anos sem andar de moto, gostoso, mágico, é tesão, muito legal, é muito fácil de andar, muito fácil cara, e assusta porque é forte né, tu tem na real de 0 a 100 aqui, é, não, você tem que ser suave na mão, suave. Vou deixar rolar, não pode vir de uma vez, mas é muito legal. Eu tô aqui na Califórnia pra dar um rolê com a Stark, moto elétrica europeia, incrível, tem 80 cavalos, mas dá pra tu regular tudo né, então hoje eu andei com 30 cavalos e foi alucinante. Tô praticamente uns dois anos sem andar de moto cara, e foi uma experiência muito gostosa, andei bastante tempo sabe, não é uma moto que cansa, leve, apesar de ter 10 quilos a mais que uma 450, mas é uma moto leve sabe, muito forte, com 30 cavalos já achei suficiente. Eu que tô acostumado com a 250, cara, foi incrível. Dá pra escolher o freio motor da bike, a gente consegue fazer uma série de regulagens nela. Achei muito massa isso, então a moto pode ter um freio motor como se fosse uma 500 com a tempo, sabe, e a gente pode deixar ela sem praticamente, como uma bicicleta, sem freio motor nenhum. E eu acho que é isso. No ar, né, eu tava andando com o freio motor uns 40%, então no ar ela se comportava perfeito, fui acostumando, né, fazia tempo que eu andava na pista motocross, e foi uma experiência muito massa. É isso. Valeu galera da Tri Brother pelo rolê aí, Edu Herpes, que me convidou aí pra fazer um rolê com essas motocross, tá incrível. Autonomia, esqueci de falar autonomia, a gente andou praticamente uma hora aqui com o tanque cheio, e a gente botou ela pra carregar, ela demora pra chegar até no 100%, né, vai umas 3 horas, mas a gente tá botando no gerador pra carregar aqui em 220 volts, e vai rápido, sei lá, 20 minutinhos, ela já tá ali com 40, 5%, que ela dá uma carregada boa, e a gente tá aí rodando o dia inteiro, teste com a galera, muito massa. Valeu, até a próxima!